Amor Amor Sentou pra descansar como se fosse sábado Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago Dançou e gargalhou como se ouvisse música E tropeçou no céu como se fosse um bêbado E frutuou no ar como se fosse um pássaro Se acabou no chão feito um pacote flácido Agonizou no meio do passeio público Morreu na contramão atrapalhando o tráfego Amor daquela vez Como se fosse o último Beijou sua mulher Como se fosse a única E cada filho ser Como se fosse o pródigo E atravessou a rua com seu passo bêbado Subiu a construção como se fosse sólido Subiu a construção como se fosse sólido Meteu no patamar quatro paredes mágicas Tijolo com tijolo num desenho lógico Seus olhos enrotados de cimento e tráfego Sentou pra descansar como se fosse um príncipe O meu feijão com arroz O meu feijão com arroz Como se fosse o máximo Bebeu e soluçou como se fosse máquina Dançou e gargalhou como se fosse o próximo E tropeçou no céu E tropeçou no céu como se fosse música E trupeçou no céu como se fosse música E trupeçou no céu como se fosse música E trupeçou no ar como se fosse sábado E se acabou no chão Ver no pacote tímido E vindo a cor e só no meio do passeio náufrago Morreu na contramão atrapalhando o público Amou daquela vez como se fosse máquina Beijou sua mulher como se fosse lógico Meteu no patamar quatro paredes clássicos Perdoou pra descansar como se fosse um pássaro E flutuou no ar como se fosse um príncipe E se acabou no chão feito um pacote bêbado Morreu na contramão atrapalhando o sábado Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir Por me deixar respirar, por me deixar existir Pai Pai Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir Pela fumaça de graça que a gente tem que tossir Pelusas, dames, pingentes que a gente tem que cair Pai Deus e valem Pela mulher capideira pra nos louvar e cuspir E pelas mostras bicheiras a nos beijar e cobrir Pai E pela paz derradeira que fim vai nos fim de mim Vem Pai Pai A CIDADE NO BRASIL